História da cidade de Arapiraca Foi embaixo de uma Arapiraca, localizada às margens do Riacho Seco, que Manuel André Correia dos Santos, fundador da cidade, descansou. A sombra daquela árvore fez com que Manuel André tivesse a ideia de construir uma cabana. Depois de alguns tempos, com a vinda de outras famílias, a árvore Arapiraca ficou cercada por um povoado. O local começou a ser povoado na primeira metade do século XIX. Já em 1864, Manuel André construiu a Capela de Santa Cruz e escolheu como padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho, padroeira até hoje. O topônimo Arapiraca vem de uma árvore da família das leguminosas mimosáceas, Pictadênia, Piteodologuin. Uma espécie de angico branco, comum no agreste ou no sertão. Segundo uma tradição popular, a palavra Arapiraca tem origens indígenas e significa, ramo que Arara visita. Formação administrativa nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de I, X, 1920, figura no município de Limoeiro ou distrito da Arapiraca. Elevado à categoria de município com a denominação de Arapiraca, pela Lei Estadual n. 1009, de 30 de maio de 1924, desmembrado do distrito de Limoeiro. Sede no atual distrito de Arapiraca. Constituído do distrito Sede. Instalado em 30 de dezembro de 1924. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do distrito Sede. Pelo Decreto Estadual n. 2335, de 19 de janeiro de 1938, o município de Arapiraca adquiriu o extinto município de São Brás, como distrito. Pelo Decreto Estadual n. 2435, de 30 de novembro de 1938, o município de Arapiraca adquiriu do município de Traipu o distrito de Lagoa da Canoa. Sob o mesmo decreto, o distrito de São Brás deixa de pertencer ao município de Arapiraca, sendo anexado ao município de Traipu e ainda pelo mesmo decreto é criado o distrito de Caraíba e anexado ao município de Arapiraca. No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de três distritos, Arapiraca, Caraíba e Lagoa da Canoa. Pelo Decreto-Lei Estadual n. 2.909, de 30 de dezembro de 1943, o distrito de Caraíba passou a denominar-se Caraíba. No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de três distritos, Arapiraca, Craíba, Escaraíba e Lagoa da Canoa. Assim permanecendo em divisão territorial datada a 1, vi-1950. Assim permanecendo em divisão territorial datada a 1, vi-1960. Pela Lei Estadual n. 2.471, de 28 de agosto de 1962, desmembra do município de Arapiraca o distrito de Caraíba. Elevado à categoria de município. Pela Lei Estadual n. 2.472, de 28 de agosto de 1962, desmembra do município de Arapiraca o distrito de Lagoa da Canoa. Elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 12, x, 1963, o município é constituído do distrito sede. Pela Resolução do Senado Federal n. 113, de 30 de novembro de 1965, o município de Arapiraca adquiriu o extinto município Craíba, como distrito de história da cidade de Arapiraca. Foi embaixo de uma Arapiraca, localizada às margens...